Em vigor há quase dois meses e meio, o programa Trabalho Novo da Gestão Dória já capacitou 800 pessoas e resultou na efetivação de 240 moradores de rua. O objetivo é empregar 20 mil pessoas até o fim do ano. Nâmica lembra até uma preparação de um curso de teatro, mas a intenção aqui é fazer com que essas pessoas ganhem confiança para conseguir um novo trabalho. Ao Bergado, quando vai buscar a procura de um novo emprego, muitas das vezes a gente está discriminado, né? E com esse projeto, está abrindo as portas para nós. A preparação, que tem duração de uma semana, é feita com moradores dos Centros de Acolhimento de São Paulo, que viviam na rua. O programa Trabalho Novo começou no fim de janeiro e a meta do prefeito João Dória, do PSDB, é bastante ousada. E empregar, até o fim deste ano, cerca de 20 mil pessoas que estão em situação de rua. E o desafio não é só conseguir as vagas com a ajuda das empresas, mas também fazer com que os candidatos permaneçam no mercado de trabalho. Até agora, 800 pessoas já foram capacitadas, 240 efetivadas e 20 moradores de rua demitidos. O que a gente tem observado é que, em alguns casos ainda, alguma dependência química tem derrubado as pessoas. No caso da experiência, inclusive, o dia do pagamento é uma curva de risco. Por isso, nós temos todo um trabalho de acompanhamento das pessoas após a contratação. Mas o que vai completar um mês no novo trabalho é auxiliar de serviços gerais nesta empresa que faz a coleta de lixo na cidade. Eu morei dentro de um carro batido de um colega. Agora é vida nova. É vida nova. Eu não tenho nem o que falar. Todos os dias, eu estou levantando e falo, vou trabalhar. E é sorriso, né? O irmão é gostoso. O haitiano Charles também foi contratado e já faz planos. É uma tese familiar. Ontem, a secretária municipal da Assistência Social, Soninha Francine, foi demitida do cargo. A pasta é responsável pelo programa Trabalho Novo. Soninha foi substituída por Felipe Sabará, secretário adjunto. O anúncio da primeira troca no secretariado foi feito pelo prefeito João Dória e publicado na internet. Nós vamos colocar um pouco mais de força na gestão administrativa desta secretaria, que é mais pesado um pouco. Construção, obra, implementação dos novos CTAs, dos espaços-vida, tudo isso exige uma demanda que não está dentro do espírito da Sonia. O vídeo foi divulgado antes de Dória viajar para a Itália. Amanhã, vai se encontrar com o Papa Francisco na sede do Vaticano. Ele vai reforçar o convite para o pontífice participar da celebração dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Em carta ao presidente Michel Temer, o Papa disse que não comparecerá ao evento devido à sua intensa agenda. Soninha também usou a rede social para comentar a demissão. Disse que não correspondeu ao ritmo do prefeito. Hoje, em entrevista à revista Veja, destacou que também é uma gestora, mas que não atingiu as expectativas de Dória, porque elas não se cumpririam em apenas três meses. O gasto do prefeito Dória de demitir Soninha usando as redes sociais para fazer publicidade é, no mínimo, grosseiro. Ele fala com a habitual cara de moço bonzinho, ao lado de uma subalterna visivelmente constrangida. O prefeito tem usado bem a internet. A sua popularidade crescente prova isso. Mas não foi a primeira escorregada dele, não. Ele fez propaganda de vitaminas numa reunião de secretários. E depois, o fabricante retribuiu a ingênua gentileza, comprando placares de campo de um jogo da seleção brasileira transmitido para o Brasil todo. O letreiro luminoso, no lugar mais caro do estádio, dizia apenas São Paulo, cidade linda. Justamente o slogan do sorridente prefeito, que jura que não é candidato à presidência. Como são bonzinhos esses empresários que fazem doações à nossa cidade, não?